Agora, a Maitê Proença, pessoal, a Record tava realmente tendo um sonho muito louco para ter Maitê Proença na novela. E ela ia ser a protagonista. Ah, de... De Apocalipse, que já tem estreia marcada pra novembro, se não me engano, se não atrasar, né? Que a gente sabe que acontece. Ia ser ela e o Maroni? Ela e o Maroni, eu fiquei pensando como é que eles iam equilibrar isso aí, né? Mas olha, a Maitê Proença pediu cerca de 300 mil reais mensais pra trocar de emissora. E trocar de emissora, não tá mais na Globo, né? Não botar de emissora, porque ela está sem contrato. Ela está sem contrato. Estreiar numa nova emissora. Né, gente? E, inclusive, ela pediu esses 300 mil reais, mas uma fonte disse que ela pediu propositalmente esse valor. É isso que eu ia te perguntar se você não achava que era isso. Porque, às vezes, você pede muito. É uma outra maneira de dizer não, né? É uma outra maneira de dizer não, né? Pra Playboy, né? Tipo, se eu vou pedir alto... Eu vou pedir dois milhões. Eu não digo não, mas eu também não vou. É muito assim. E agora, Sônia, além dessa fonte afirmar que ela deu esse valor realmente pra não fazer, mesmo que sem contrato... Não acredito, mas esperando voltar, ser escalada. Tá no banco, quer fazer um trabalho mesmo que por obra. Agora, eles estão de olho em quem? Cláudio Rana. E Cláudio Rana tá onde? No superchefe, né? É, da Ana Maria Braga. Celebridade. Agora, eles estão aguardando terminar a temporada pra, então, ir em cima da Cláudio Rana... Dá tempo, né? Dá tempo. Agora, Cláudio Rana não quer falar. É o quê? Porque as gravações já devem começar em agosto, setembro. Ah, mas já? Ah, estreia em novembro. Ah, o Apocalipse estreia em novembro. E é uma superprodução. Nossa, olha aqui. Além de Selma Egrê e da Lu Grimaldi também. Lu Grimaldi, outra global. Essa também já acertou com o elenco. Não é o elenco já confirmado de Apocalipse? Também já tem Guilherme Winter e Sérgio Maroni. Então, Moisés e Moisés já estão garantidos em Apocalipse. Que bárbaro isso. Então, Moisés... O que vai acontecer é o curso?